Um motorista que trabalhava com cegonha e ônibus rodoviário, ficou desempregado e foi pedir serviço em uma transportadora que só tinha caçamba. Ele chegou na trans sujeira e foi assim. Bom dia meu nobre capa, um grande empresário no ramo do transporte do Brasil. Venho aqui pra ver se o senhor tem serviço pra esse humilde servo. Motorista, já chegou puxando o saco caralho. Pois bem, como vos sabe, aqui só trabalhamos com caçamba. O senhor não trabalhou a onda pra ver se o senhor não serve para o serviço. Eu trabalhei com o carro de madame, com cegonha, na cometa, com tijo, São Geraldo e na mil e um. Portanto o papai aqui é do bom na coisa. Tá aí capa, bota defeito no currículo do papai aqui. Ah não. O senhor não serve pra trabalhar com cegonha. Só trabalhou limpinho, é uma empresa boa. Aqui os motoristas são tudo porco, ficam anos e anos sem tomar banho. Ele só toma banho duas vezes, quando vem pedir serviço, e quando sai pra irem fazer o acerto. Eu quando compro caminhos novos, já peço em mais um jogo de cama, banco, forro da porta e teto. Por que depois que o motorista trabalha, tem que jogar tudo, mato não aproveita nada. Ô louco capa, mas aqui tem alojamento pra motoristas. Todos os locais que trabalhei tinha. Tem sim. Mas não vem um alojamento e sim um chiqueiro da porcos. Eu contratei uma diarista pra dar uma limpada lá, a diarista foi embora não quis trabalhar. Mas falou que tinha rato, resto de marmitex, suja ira aguentada, até camisina usada ela que sou. Eu desconfio que caçambairo caíma. Na mesa do café, um motorista derramou o café na mesa, e pra não escorrer pro chão, ele fez uma barraíra de açúcar. Sá o porco ou não sáu? Agora eu vi tudo, bichos porcos são caçambeiro. Também não tomam banho. Mas me fale. Tem uniforme e os motoristas capa. Tem sim. Quando quega pra trabalhar, gana essa uniforme sem tomar banho e relaxado? Olha só a situação que fica nem mandaril usaria isso. Ficar sem tomar banho igual caçambeiro. Muito obrigado pelo seu serviço, mas eu vou embora que tem mais futuro. Agora eu vou embora.